Você sabe o que faz um Relações Públicas? Ele pensa a comunicação de forma integrada, reforça a identidade da organização, por meio do relacionamento com seus diferentes públicos e atua também na gestão de crise. O ERP é versátil, cuida da imagem pessoal de seus clientes, organiza eventos, atua na gestão pública e nas mídias sociais. Por isso tudo, o Relações Públicas é o profissional estratégico da comunicação.